Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 28 de novembro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Aquário, hoje o universo te convida a parar um momento, respirar fundo e ouvir sua intuição. É um dia para evitar decisões impulsivas, principalmente aquelas relacionadas a relacionamentos importantes ou situações que parecem estar no limite. Mesmo que você sinta a necessidade de agir imediatamente, a sabedoria do dia está na paciência. Há detalhes e verdades que ainda não foram reveladas, e essas peças que faltam serão fundamentais para te ajudar a trilhar o melhor caminho. Você pode experimentar alguma confusão emocional hoje. Se você se pegar questionando uma conexão ou sentindo que alguém tem estado distante, tenha em mente que nem tudo é o que parece. A mensagem do dia é clara. O que é para ficar em sua vida ficará naturalmente, sem pressão ou culpa. Confie que as respostas virão quando for a hora certa. Isso se aplica ao amor, bem como ao trabalho ou situações pessoais. Em relação aos seus relacionamentos, você pode notar que alguém próximo a você está começando a mostrar intenções mais sérias. Se você recentemente sentiu que deu muito sem receber o mesmo em troca, hoje pode marcar o início de uma mudança. Essa mudança não será necessariamente visível imediatamente, mas ações sutis começarão a falar mais alto do que palavras. Observe calmamente e evite impor expectativas. Deixe as coisas fluírem. Lembre-se de que o amor verdadeiro é construído em momentos de honestidade e conexão genuína. No ambiente de trabalho ou financeiro, o dia traz boas notícias. Embora você possa não receber uma solução imediata para uma preocupação financeira, o fluxo começa a se estabilizar. Você pode receber uma renda inesperada ou encontrar uma oportunidade que lhe permitirá avançar em um projeto pessoal. Se você tem um sonho que adiou, hoje é um bom momento para planejar como integrá-lo gradualmente à sua vida. Embora não seja o principal suporte por enquanto, está surgindo como uma fonte de satisfação e, com o tempo, pode se tornar algo muito maior. Hoje também é um dia para se reconectar consigo mesmo. Tire um momento para sonhar acordado e visualizar o que você quer alcançar. Como diz o provérbio, Mire nas estrelas e, pelo menos, você terá pó de estrelas em suas mãos. Este exercício de manifestação pode ajudá-lo a permanecer otimista e atrair o que você realmente quer. Em resumo, aquário, a mensagem central de hoje é esperar com confiança. As peças do quebra-cabeça da sua vida estão se encaixando. E, em breve, doces surpresas transformadoras chegarão para mudar sua perspectiva. Cultive sua paz interior. Mantenha a fé de que tudo o que você precisa será revelado no momento certo. E siga em frente com determinação e esperança. Este é apenas o começo de algo muito maior e mais maravilhoso que está a caminho. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Seast a Pals Representa vitória. Sucesso após uma batalha. Isso indica que aquário está saindo de uma fase difícil, finalmente sentindo um triunfo em um aspecto importante de sua vida, possivelmente em relacionamentos ou trabalho. É uma energia de reconhecimento e realização, como se você tivesse superado um teste que parecia interminável. A Torre fala de um rompimento ou mudança drástica que abalou seus alicerces. Este evento, embora difícil, foi necessário para destruir estruturas que não eram mais funcionais. Pode representar o fim de um relacionamento ou uma revelação chocante, mas também abre espaço para reconstruir com mais força. Dois de Ouros Reflete incerteza, equilíbrio e decisões pendentes. Aquário pode estar lidando com dúvidas sobre uma conexão do passado. Esta carta ilumina a importância de pesar cuidadosamente as opções antes de tomar uma decisão final. Dez de Ouros Promete abundância e estabilidade. Embora a leitura tenha um forte foco em relacionamentos, esta carta lembra que a prosperidade material e a solidez emocional estão ao alcance. Ela representa um ciclo que se fecha com sucesso, dando a você segurança e realização. As de Paus Simboliza um novo começo cheio de paixão e energia criativa. Uma oportunidade emocionante está germinando em sua vida, relacionada a uma pessoa que mudou ou evoluiu. Este é um momento para tomar decisões corajosas e permitir que o novo floresça. Hoje é um dia poderoso para Aquário, marcado pela energia da mudança, renascimento e vitória. Embora existam elementos do passado que podem retornar à sua vida, é importante avaliar cuidadosamente as intenções e certificar-se de que tudo esteja alinhado com seu bem-estar. Este é o momento para deixar a negatividade para trás, aproveitar a clareza que vem à sua mente e dar passos confiantes em direção a uma nova etapa cheia de abundância e paixão. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Aquário, as energias financeiras começam a se estabilizar. Embora você tenha enfrentado altos e baixos recentemente, os sinais apontam para uma renda inesperada que pode proporcionar alívio. Esse dinheiro não vem necessariamente do seu esforço direto, mas de algo que você esperava ou que chega como uma surpresa agradável. Use esta oportunidade para equilibrar suas finanças e alocá-lo para algo que o aproxime de seus objetivos pessoais. É um excelente momento para considerar projetos de longo prazo. Se você tem um sonho ou uma ideia que sempre quis desenvolver, agora você pode encontrar os recursos necessários para dar os primeiros passos. Embora possa não gerar renda significativa inicialmente, Estabelecer as bases hoje será a chave para construir algo mais sólido no futuro. Reserve um tempo para planejar e visualizar como você pode integrar este projeto com suas responsabilidades atuais. Em termos de sorte, a energia do dia favorece aqueles que confiam na intuição. Fique atento aos sinais e coincidências que podem surgir. Eles podem estar guiando você para decisões importantes. Se você está pensando em fazer investimentos ou apostas, proceda com cautela e não se deixe levar por impulsos. O universo está preparando você para receber abundância, mas primeiro você precisa mostrar prudência e organização. A Cartas de Paus reforça uma mensagem de triunfo. Este símbolo representa força vital, inspiração em novos comércios. Hoje, mais do que nunca, você tem a oportunidade de assumir o controle de suas finanças e direcioná-las para um caminho de estabilidade e crescimento. Lembre-se de que o sucesso financeiro não depende apenas do dinheiro que entra, mas de como você o administra e o multiplica. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de novembro são 17, 30, 65, 86, 48, 22. Amor diário. O amor traz uma mistura de emoções para você hoje. Aquariano. Se você tem sentido distanciamento ou confusão em um relacionamento, é porque há questões não resolvidas que precisam ser enfrentadas. A paciência será sua aliada enquanto as circunstâncias se tornam mais claras. Evite agir impulsivamente e permita que as coisas se revelem naturalmente. Sua intuição será seu melhor guia para distinguir o que vale a pena manter e o que é melhor deixar ir. Em uma conexão existente, é provável que você sinta uma mudança na atitude do seu parceiro. Essa pessoa, embora possa parecer distante ou focada em outros aspectos da vida, está trabalhando em algo importante que pode surpreendê-lo positivamente. Ela pode estar planejando um gesto significativo para se reconectar com você e mostrar o quanto se importa com você. Permita que essa mudança se desenrole sem pressão. Para os solteiros, a mensagem é clara. Fique longe de relacionamentos que tragam conflito ou incerteza desde o início. Se alguém novo entrou recentemente em sua vida, preste atenção aos sinais de incompatibilidade. O 5 de espada sugere que não é o momento certo para se aprofundar em laços com energias desalinhadas. O amor verdadeiro virá na hora perfeita, sem drama ou complicações. O número 11, associado a almas gêmeas e justiça, é destacado em sua leitura hoje. Se você vir esse número repetidamente, é um sinal de que um novo começo está próximo em sua vida amorosa. Confie que o que é destinado a você não precisará de esforço excessivo para se manter. O universo está trabalhando para trazer harmonia e conexão genuína ao seu coração. No trabalho. Na frente de trabalho, o dia promete um progresso significativo. Você pode receber notícias encorajadoras sobre um projeto ou oportunidade que estava esperando. Isso pode incluir a chegada de um novo contrato, reconhecimento ou até mesmo o início de algo que pode mudar seu caminho profissional. Embora ainda não seja o suficiente para deixar seu emprego atual, você está construindo uma base sólida para o futuro. A carta 8 de ouro sinaliza que o esforço e a dedicação que você colocou em seu trabalho estão começando a dar resultado. Detalhe. Disciplina e sua capacidade de manter o foco são essenciais hoje. Se você sente que o progresso tem sido lento, lembre-se de que cada passo que você dá está te aproximando de sua meta. Paciência e perseverança serão recompensadas. Se você está pensando em mudar de carreira, este é um bom momento para refletir e planejar. Não há necessidade de pressa. As oportunidades virão na hora certa. Use este tempo para aprimorar suas habilidades ou aprender algo novo que o impulsionará em direção aos seus objetivos. O universo está alinhado para lhe fornecer as ferramentas necessárias, mas você precisa estar preparado para usá-las com sabedoria. Em termos de relacionamentos de trabalho, você pode receber apoio de alguém com autoridade ou experiência. Essa pessoa pode lhe oferecer orientação ou até mesmo abrir portas inesperadas para você. Mantenha uma atitude receptiva e grata, pois o trabalho em equipe e a colaboração serão essenciais para seguir em frente durante esse período. Saúde. Seu bem-estar emocional é uma prioridade hoje. Aquário. Tensões recentes podem estar afetando sua energia, então é essencial que você tire um tempo para si mesmo. Praticar meditação ou fazer exercícios de respiração pode ajudar a acalmar sua mente e liberar a ansiedade. Ouvir seu corpo e atender às suas necessidades físicas será a chave para manter o equilíbrio. O chacra cardíaco é destacado na sua leitura, lembrando que conectar-se com suas emoções é vital. Se você tem reprimido sentimentos ou evitado confrontar certas situações, hoje é um bom dia para se permitir sentir e processar tudo o que você está carregando dentro de si. A liberação emocional pode ser terapêutica e ajudará você a recuperar sua paz interior. No lado físico, preste atenção aos hábitos que você pode estar negligenciando. Uma dieta balanceada e uma rotina moderada de exercícios não só beneficiarão seu corpo, mas também influenciarão seu humor. Se você tem adiado um check-up médico, este é o momento perfeito para agendar um e garantir que tudo esteja em ordem. A carta de pausa indica vitalidade e renovação. Embora você possa se sentir um pouco exausto pela rotina ou preocupações, sua energia está em processo de recarga. Com pequenos ajustes em seu estilo de vida, você recuperará a força e o entusiasmo necessários para enfrentar os desafios que surgirem. Família e amigos Hoje, os relacionamentos familiares podem exigir sua atenção. Alguém próximo a você pode estar buscando seu apoio ou conselho. Se você sentir tensão ou conflito, lembre-se de que manter a calma e agir com empatia será a chave para resolver quaisquer mal entendidos. Sua capacidade de ouvir sem julgamento será altamente valorizada. A carta do sumo sacerdote sugere que você pode ser um mediador em uma situação que precisa de clareza. Sua sabedoria e abordagem equilibrada podem ajudar os outros a ver as coisas de uma nova perspectiva. Não tenha medo de expressar suas ideias honestamente, mas também esteja atento aos sentimentos dos outros. Se você sentiu distância de um membro da família, hoje é um bom dia para construir pontes. Uma conversa de coração para coração pode marcar o início de um relacionamento mais forte e harmonioso. Às vezes, um pequeno gesto de reaproximação é tudo o que é necessário para curar velhas feridas e fortalecer os laços familiares. Em termos gerais, a energia do dia favorece a união e o entendimento. Ainda que possam existir diferenças de opinião, o amor e o respeito prevalecerão. Aproveite esse momento para compartilhar momentos especiais com seus entes queridos e fortalecer esses laços que são tão importantes para você. Compatibilidade Hoje, aquário, touro se destaca como uma influência significativa em sua vida. Este signo traz estabilidade e foco, qualidades que podem ajudar você a equilibrar suas emoções e decisões. Se você tem conexões com virgem ou capricórnio, também notará uma energia complementar que promove compreensão e colaboração. Na frente romântica, Libra e Gêmeos são excelentes parceiros para compartilhar ideias e momentos leves. Esses signos de ar compartilham sua necessidade de liberdade e conexão intelectual, o que facilita a comunicação e o prazer mútuo. Com peixes e escorpião, a compatibilidade emocional pode ser intensa. Esses signos de água convidam você a explorar seus sentimentos mais profundos e fortalecer seus laços espirituais. No entanto, é importante manter o equilíbrio para não se sentir sobrecarregado pela intensidade emocional. Finalmente, com Leão e Sagitário, o relacionamento é cheio de entusiasmo e aventura. Esses signos de fogo podem inspirar você a deixar sua zona de conforto e perseguir seus sonhos com determinação. A chave é manter o equilíbrio entre sua necessidade de independência e a natureza apaixonada deles. Sua cor da sorte hoje. Vermelho é a sua cor do dia. Aquário. Este tom vibrante e energético ajudará você a canalizar a força e a paixão que precisa para enfrentar qualquer desafio. Use-o em suas roupas, acessórios ou arredores para atrair confiança e vitalidade. A frase do dia. Tudo o que é para mim virá no momento certo. Sem pressão ou esforços excessivos. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia. O Zodiac Attraction é um bom dia. Tchau! Tchau! Tchau!